E o trânsito ficou interditado, viu hoje cedo na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Santo Antônio do Aracanguá. Foi por conta do tombamento de um caminhão bitrem que estava carregado de amendoim. Deixa eu ver, gente. Vamos compartilhar com os amigos que estão em casa. Olha só a fila de carros que se formou, automóveis que se formou na Eliezer Montenegro Magalhães. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do caminhão contou que perdeu o controle ao fazer uma curva. Olha só a carga toda espalhada aí na pista. Uma grande quantidade, muitas toneladas aí de amendoim. Essa carga que ficou espalhada na via, gente. Olha, o detalhe é o seguinte, os policiais precisaram ficar por lá justamente para orientar os motoristas que passam por ali. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o trânsito foi liberado, por enquanto, para veículos de pequeno porte. Caminhões aí maiores, bitrems, enfim, por enquanto não conseguem circular pela rodovia.